Seu vídeo já vai começar, mas antes se inscreva no canal, clique no sininho para receber sempre as novidades em primeira mão. Eu sou o Maicon, siga-nos logo no oficial e eu fui! Tudo bem com você? Tudo bem aí do outro lado? Eu sou o astrólogo Maicon, vou falar para você agora o significado de sonhar com aranha. Tudo que você precisa saber. Agora neste vídeo são mais de 15 significados das mais diversas formas de sonhar com aranha. Aranha preta, aranha branca, marrom, vermelha, colorida, caranguejeira grande, pequena, venenosa, entre outras aranhas. Se caso o seu sonho não estiver nesse vídeo, peço por gentileza, deixe nos comentários. O meu sonho foi dessa forma, não achei no vídeo. Eu respondo comentário por comentário, um por um, todos os dias. Então deixe nos comentários. O meu sonho era me pegava fogo, ou caiu do céu, ou a aranha me atacou, pulou no meu braço, pulou na minha perna. Eu respondo comentário por comentário e vou te ajudar a você interpretar seu sonho. Eu tenho dois livros com mais de 6 mil significados de sonhos. E com certeza o seu sonho está nesse livro e eu vou te ajudar, ok? Bora para o vídeo sem enrolação. Sonhar com aranha significa que em breve você poderá ter contratempos, dificuldades. É um símbolo da capacidade feminina e principalmente da personalidade. Atenção, pode representar a falta de segurança, bem como a ascensão financeira. A aranha simboliza a figura materna, o poder feminino. No entanto, sonhar com aranha pode representar a proximidade de problemas ou de um aprofundamento dos medos daquela pessoa, que se sente presa com a falta de esperança. O significado de sonhar com aranha está ligado às inseguranças que impede a pessoa de aproveitar melhor a vida, achando que não conseguirá alcançar seus desejos. Por outro lado, a aranha é uma força poderosa que pode te proteger do seu comportamento autodestrutivo, podendo também representar a melhoria financeira. Agora, atenção, sorte para ajudar a resolver problemas e vencer medos que nos deixam ameaçados. Bora agora para as interpretações dos vários tipos de sonho com aranha. Quer fazer uma pergunta para você? Já se perguntou? Por que todo relacionamento que você entra dá errado? Ou pior, pare e pense. Sempre que tudo parece bem, você e a pessoa amada acabam brigando por bobeira? E se eu te falar que com a ajuda da astrologia, isso pode mudar de forma simples e rápida? Conheça melhor você e a pessoa amada com o mapa astral do amor. A do amor é o seu guia para você não sofrer nunca mais por questões amorosas e sentimentais. Astrologia pode te ajudar. Faça uso desta poderosa ferramenta de transformação. Para mais informações, confira na descrição deste vídeo o primeiro link. Ou vá direto para o primeiro comentário neste vídeo. Clique no link e tenha mais informações. Sonhar com aranha preta, significado. A cor preta geralmente não é bem vista quando se trata de vida no sonho. No entanto, em alguns casos, o preto não carrega consigo nenhum simbolismo específico. Atenção, este é o caso de uma aranha preta nos sonhos. Na maioria das vezes, as aranhas aparecem com cores mais escuras. E o preto é comum quando se trata dos sonhos com aranha. Desse modo, usar o simbolismo da cor em combinação com o simbolismo da aranha seria um tanto inadequado e indevido. A verdade é que os detalhes deste sonho que farão a diferença na interpretação. Agora, atenção. A aranha preta lhe ameaçava ou oferece algum risco? Ela lhe picou ou atacou de alguma maneira? Quais eram as condições do seu sonho? Tais informações são muito importantes e mais relevantes que a cor neste caso. O ideal seria pedir uma análise personalizada para compreender melhor a visão do sonho. Mas, de maneira geral, a aranha preta sempre está ligada a questões específicas de sua vida financeira, pessoal, emocional ou existencial. A aranha sempre aparece para alertar sobre algo. Está aí a necessidade dos detalhes para compreender este sonho adequadamente. Algumas interpretações variadas para sonho com aranha preta. A verdade é que o sonho com aranha preta representa uma ideia que, embora seja uma cor muito comum, vai além do nosso racional. Significa que seu subconsciente sabe que você tomou uma atitude errada recentemente. Tudo isso representa que você sabe que está errado e está desapontado consigo mesmo, em consequência desses atos que você tomou desnecessariamente com algum parente próximo ou amigo, seja na família, na profissão ou na parte de estudo. Procure refletir. Se realmente se sentir culpado, peça as desculpas. Então, uma interpretação segundo o livro dos sonhos é um sentimento de culpa que está te consumindo. Você fez algo errado ou discutiu sem necessidade com alguém próximo que você gosta muito. Seu espírito pede que você converse com essa pessoa para que se entenda. A aranha preta simbolize a remorso. Então, atenção, é o momento de refletir se você fez algum ato, discutiu com alguém, tratou alguém mal nesse momento. Se você fez isso há algumas semanas ou dias atrás, a pessoa está se sentindo mal e o seu subconsciente, a sua áurea, quer que você peça desculpa a essa pessoa. Então, eu falei o significado de sonhar com aranha preta. Sonhar com aranha marrom. Significado, embora as aranhas tenham suas colorações em nível padrão, tome cuidado se você sonhou com aranha marrom, pois ela pode representar a doença ou simplesmente a preocupação excessiva com enfermidades. E, por geralmente as aranhas marrom serem pequenas, são as mais complicadas de se espantar. As aranhas marrom, após uma de suas picadas, pode deixar o local do corpo ferido, causando sintomas como febre, dores de cabeça ou outros sintomas. Talvez essas sejam as enfermidades que sonhar com aranha marrom representam. Então, tome cuidado com a saúde. Sonhar com aranha marrom pode estar relacionado com a dimensão que você está dando ao problema. Resumindo, cuide da sua saúde, faça exames médicos e análise do seu corpo detalhadamente. Algo pode estar funcionando de forma não correta e requer a sua atenção. Este é o significado de sonhar com aranha marrom. Sonhar com aranha vermelha. Significado, sonhar com aranha vermelha representa a preocupação que você tem com alguém próximo a você. O medo de perder uma pessoa querida, seja profissionalmente ou na parte amorosa ou familiar. Ok? Que normalmente está ao seu redor, podendo ser um familiar ou um amigo muito próximo. Pode ser um sócio, pode ser alguém próximo a você que você tem contato. No entanto, vale lembrar que não significa que um ente querido irá morrer. Atenção! E sim que você se preocupa com essa questão. Está sendo uma situação real ou não. Se alguém muito próximo de você tem um problema de saúde, talvez ela queira ouvir um ombro, querer um ombro amigo para conversar. Então, resumindo, sonhar com aranha vermelha. Está muito preocupado com a saúde de alguém querido. E essa pessoa, a sua áurea, conectada com a aura da pessoa, pede que você dê o ombro amigo para ela poder conversar neste momento. Sonhar com aranha colorida. Significado? Sonhar com aranha colorida pode querer dizer que você está buscando soluções criativas representadas pelos vários mandizes do aracnídeo. Isto é um bom sinal, pois mostra que seu esforço para transpor os problemas podem estar te atormentando e você está passando por isso. Resumindo, então, sonhar com aranha colorida. Você é uma pessoa criativa que busca formas diferentes de viver e sair de situações difíceis da vida. É um ótimo sinal sonhar com aranha colorida. Não importa a cor. Se é azul, se é verde. Se ela tem várias cores, não importa. Se ela é preta com branco e azul, ela é colorida. Se ela é preta com branco e vermelho, ela é colorida. Como se fosse uma cobra coral aranha. Então, não importa se ela é azul com vermelha, azul com branco, ela é colorida e já faz parte da aranha colorida. Ok? Esse é o significado do sonho. Sonhar com aranha caranguejeira. Significado? As aranhas caranguejeiras são de arrepiar, pois elas são grandes e peludas. E quem tem medo de aranha, com certeza, tem muito medo das caranguejeiras. No entanto, sonhar com a caranguejeira não tem um aspecto negativo. Atenção! Pelo contrário, significa que você tem pessoas de valor ao seu redor. Grandes amigos que te respeitam e te consideram. Eles merecem um sentimento recíproco. Então, resumindo. Sonhar com aranha caranguejeira quer dizer o quê? Apesar de tão temida, essa aranha, quando aparece um sonho, tem um bom significado. Quer dizer que você tem ótimos amigos, que possuem uma grande consideração por você e seu papel é fundamental na vida deles. Você faz a diferença. Então, atenção à interpretação desse sonho. Você está rodeado de boas pessoas que te querem bem e te consideram bem. Então, sonhar com aranha caranguejeira, seja grande, seja pequena, não importa. Sonhou com aranha caranguejeira é sinal de boas amizades e sinal que você é importante na vida das pessoas que te rodeiam. Seja familiar, seja amorosa ou seja um trabalho no colégio, você é muito importante. Parabéns por essa personalidade. Sonhar com aranha grande. Significado. Sonhar com aranha assustada. São animais assustadores. E muitas pessoas têm medo dela, mesmo que sejam pequenas. Aquelas que têm o tamanho da palma da sua mão, são mais assustadoras ainda. E geralmente são peludas e têm uma aparência de dar medo. No entanto, sonhar com aranha grande tem um aspecto positivo. Atenção. Significa que você está no caminho certo, que você está trilhando sua estrada de forma correta. Mas não se deixe exaltar e pense em relaxar. Pois nesse caminho você encontrará muitos obstáculos em que você precisará ser forte para ultrapassá-lo. Resumindo. Sonhar com aranha grande. Significa que você é uma pessoa equilibrada, que costuma agir de maneira sensata. Mas continue nesse caminho e tenha seu foco para que momentos ruins não sejam capazes de roubar você. Sonhar com aranha grande. Significa então, resumindo, que você está no caminho certo. Essa aranha veio te mostrar que você está grande para o mundo. Que esse momento é seu de brilhar. Mas você não se deve deixar levar pelo ego. É um sonho muito, muito específico. Você está num ótimo momento de vida. As pessoas te consideram bem. Tá ok? Você está equilibradamente, mentalmente falando. Mas não deixe o seu ego ultrapassar a sua sensatez. Você está num ótimo caminho de vida no momento. Não importa como o mundo está passando. Você nesse momento está passando por um ótimo momento. Seja profissional, familiar, amoroso, nos estudos. É o seu momento de brilhar. Sonhou com aranha grande é o seu momento de brilhar. Sonhar com aranha gigante. Significado. Se as aranhas do tamanho da sua mão já são assustadoras, imagine uma gigantesca. Se você sonhou com aranha do tamanho exorbitante, o que é uma aranha gigante? Tamanho de um carro, tamanho de um poste. Uma aranha grande é uma aranha do tamanho da palma da sua mão. Concorda? Uma aranha gigante é uma aranha do tamanho de uma moto, de um carro, para você saber interpretar corretamente. Significa que você encontrará um obstáculo grande no seu caminho e que é muito complicado. Muito mesmo. É muito provável que você não conseguirá transpô-lo. No entanto, não significa que você não conseguirá deixá-lo para trás. Atenção agora. Pode ser um sinal para você desapegar e correr atrás de outros objetivos. Talvez alguma coisa esteja travando a sua vida e você nem percebeu. Então, resumindo, se você sonhou com aranha gigante, talvez seja um sinal para parar o que está fazendo, pois o obstáculo é muito grande. Irá aparecer em seu caminho. Há grandes possibilidades de vencê-lo sim. De modo, recomendo-se que tome mais cautela nas decisões que tomar ao longo do dia, mesmo as que pareçam de menor importância. O dia que... Assim, nos dias que... No dia e nos próximos dias, na semana que você teve esse sonho, é importante você ter cautela nas decisões que você toma. O sonho geralmente pega três a sete dias, né? Então, nesses três a sete dias que você sonhou com essa aranha gigante, é importante que você tome cautela nas decisões. Não fale mais do que a boca. Algo pode te prejudicar. Então, cuidado com o que você fala, com o que você repassa às pessoas. Às vezes você ouve alguma coisa e repassa para frente. Atenção a essa demonstração que você pode estar se apegando a algo que está te encalhando na vida. Profissional, financeira, amorosa. Alguém pode ser alguém do lado amoroso, que está te encalhando na sua vida de seguir em frente. Pode ser algo profissional, que está te pedindo de ganhar mais dinheiro. Pode ser alguns estudos. O grupo de estudos seu não seja esse, perfeito para você evoluir. Só se apega aos detalhes para você ter uma evolução. A sua áurea está falando para você que você está estagnado. Você tem que evoluir. Ok? Esse foi o significado de sonhar com aranha gigante. Sonhar com aranha pequena. Significar sonhar com aranha pequena significa que seu subconsciente está tentando te contar sobre os mínimos detalhes do seu dia a dia. E quais serão os caminhos necessários que você terá que tomar para que sua alma se sacie e consiga dormir tranquila. Esse sonho é importante você saber alguns detalhes para que ele possa realmente ser interpretado de forma correta. Às vezes você está na correia do dia a dia. Às vezes você está fazendo uma coisa ou outra que não é interessante. E sua áurea. Sempre é importante falar da áurea. A áurea é a que absorve toda a sua energia positiva e negativa. E ela está tentando te dizer assim. Meu querido. Vamos refletir aqui sobre o que você está fazendo? Resumindo. Algo pequeno, mas que pode tomar grandes proporções, está sendo deixado de lado em sua vida. Procure descobrir o que é para não perder adiante noites de sono. Ou seja, você está deixando algo importante para trás. Alguma oportunidade de negócio. Unidade amorosa. Talvez lá na frente você se arrependa. Cuidado para não falar demais. E se arrepender depois. Perder algo importante. Seja financeiro, seja na família. Brigar com alguém que seja muito importante para você. Atenção a isso. Muito importante aos detalhes. A linha pequena é minuciosa. Ela entra em pequenos frestas, em pequenos buracos. Então, são pequenos detalhes que você está deixando de observar na sua vida. Esse é o sinal que a sua áurea está passando para o seu sonho. E para você ter uma boa interpretação. Sonhar que mata ou matou uma aranha. Qual o significado? Se você sonhou que você matou uma aranha, isso significa momentos difíceis que você pode passar no próximos dias. Onde você sente que as coisas não estão dando certo. É uma falta de pouca sorte. Por outro lado, também pode significar que você está superando algumas atrações de cunho sexual. Que vem te tentando há algum tempo. Ou seja, resumindo. Sonhar que está matando ou mata uma aranha. Não deixa boas oportunidades escaparem. Fique alerta, pois você poderá estar distraído. E nem notar as possibilidades que a vida te dá. Todo sonho tem a ver com áurea. A sua áurea capta a sua energia, positiva ou negativa. Já está passando para você que você está deixando passar algumas oportunidades. Como eu disse no passado, pode ser oportunidade sexual, pode ser no trabalho, pode ser familiar. Atenção aos sinais que a vida te dá. A aranha sempre tem a ver com sinais. Esse é um sonho de sinal. Algo está passando, algo vai acontecer. Então você tem que observar todo ao seu redor. Ok? Esse é o significado de matar ou estar matando uma aranha. Se essa leitura fez sentido para você, curta, compartilha, se inscreva no canal. E atenção, o sonho com aranha nem sempre é o maior presságio. Este, mesmo que a interpretação não seja melhor, ela simplesmente é um aviso para que você possa corrigir a direção atual na qual esteja seguindo e possa alcançar seus objetivos na vida. Como eu disse, se a sua interpretação não estava nesse vídeo, se a aranha era diferente das interpretações que estavam nesse vídeo, que são várias interpretações, Deixe nos comentários, eu respondo comentário por comentário. Ó, a aranha pegava fogo, ou a aranha tinha asa, ou a aranha pulou na minha perna. Eu interpreta... Ah, minha mãe jogou um aranha em mim, o meu irmão... Acontece muito, gente, acontece muito. Eu tenho dois livros com mais de seis mil significados de sonho e vou ajudar você a interpretar o seu sonho. Ok? Eu sou o astrólogo Michael. Já te deu por ter ficado comigo. Que Deus possa abençoar sua vida financeira, sua vida amorosa e sua vida familiar. Que nada de mal te aconteça. Tenha um dia abençoado. Agora, um recadinho especial para você que quer ter seu mapa astral em texto e áudio, isso mesmo que você ouviu. Seu mapa astral lido e falado direto no seu WhatsApp, para você ler ou ouvir aonde desejar. Em casa, no trabalho, com os amigos, na academia, escola, em uma viagem, ou seja, aonde desejar. Sou aqui no Signos Love e amo signos você tem este serviço inédito no Brasil. O mapa astral é um mergulho em você. Com base na sua data, hora e local de nascimento, a astrologia analisa suas principais características. Compreenda o seu jeito de amar, se expressar, lidar com emoções, pessoas e com os desafios da profissão. Aprenda a explorar suas qualidades no dia a dia. O astrólogo Maicon vai ajudar você a responder as principais perguntas tais como Como as pessoas me veem? Qual é a minha principal dificuldade no amor? Como conquistar meus objetivos? Como mudar o padrão dos meus relacionamentos? Como melhorar minha vida amorosa? Gostaria de ter as respostas para estas perguntas? A astrologia pode te ajudar a encontrar os melhores caminhos. O mapa astral fornece informações sobre sua forma de ser, de agir, de sentir, de amar, de conquistar. O mapa também pode mostrar uma grande quantidade de informações complementares, como comportamento familiar, amor, casamento, vocação e projetos futuros. Entenda mais sobre você e analise as suas características com o nosso mapa astral. Você exercita o autoconhecimento e aprende a lidar com suas personalidades, segundo a astrologia. Conheça mais sobre você no amor, sexo e amizade. Mapa astral em texto e áudio direto no seu WhatsApp para ouvir aonde quiser é só aqui. Para mais informações, primeiro link na descrição ou primeiro comentário desse vídeo. Tem o link para acessar o nosso site e ter mais informações. Então, o que está esperando para ter seu mapa astral, exclusivo em áudio serviço inédito no Brasil? E para você que ficou até o final, estamos com 50% de desconto, somente este mês. Então, não perca tempo, acesse o link na descrição ou primeiro comentário do vídeo. Para, 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 para tudo você gostou, clique no sininho, inscreve no canal, dá um curtir na gente aí, por favor, se você gostou do conteúdo, siga o nome, siga o nome no YouTube e também no Facebook, eu sou o Maicon, aquele beijo de abençoado. E eu fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho